Com a aproximação da Piracema, período de desova dos peixes, quando eles sobem os rios até as nascentes para desovar, os pescadores artesanais que ficam impedidos de pescar estão mobilizando para buscar os seus direitos previdenciários. Quem tem mais informações sobre esse assunto é Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. Esses pescadores artesanais podem se inscrever no INSS como segurados especiais. Eles vão pagar 2,3% sobre o valor bruto daquilo que eles recebem quando vendem a produção e eles passam com isso a ter direito a benefícios e serviços previdenciários. Nosso entrevistado hoje é Paulo César Carvalho Fernandes, do INSS. Quais são os direitos ou quais são os serviços e benefícios a que esses pescadores artesanais passam a ter direito quando eles se inscrevem no INSS como segurados especiais? Boa noite. Boa noite. Além do seguro defeso, quando inscrito na Previdência Social, eles têm direito à aposentadoria por idade, pensão por morte, também a salário de maternidade para as mulheres. Então, ele passa a adquirir todos os direitos de um previdenciário. No caso do seguro defeso, é uma obrigatoriedade estar inscrito no INSS? Sim, é uma obrigatoriedade estar afiliada à Previdência Social. É o caso do seguro desemprego do trabalhador urbano. Então, nesse período de defeso, que ele está proibido de pescar, ele pode adquirir esse seguro defeso por um período estabelecido em lei. Agora, caso ele venha a ter algum problema de saúde que o impeça de trabalhar, ele tem os direitos da Previdência Social do trabalhador especial, do empregado especial, segurado especial. E de que precisa, o que é que o pescador artesanal precisa ter para se inscrever como segurado especial no INSS? Ele tem que se inscrever na Previdência Social, tem que ter o CPF dele e também a carteira de identidade. E ele tem que comprovar que ele está afiliado a um sindicato, ou no caso dos pescadores, a colônia de pescadores. E ele tem que comprovar também que ele vende essa mercadoria, que tem um documento fiscal que ele vendeu e tem a obrigatoriedade de ter o nome dele, ou, se for o caso, ele ser um dos partícipes daquela produção. E tem que contribuir à Previdência, que no caso é 2,3% da venda bruta dele. Como ele deve fazer, como ele faz para se inscrever? É no site do INSS? Tem alguns sindicatos e algumas colônias que já estão filiadas à Previdência, tem um convênio com a Previdência Social, que eles mesmos fazem lá na dependência deles. E tem o caso de ter acesso ao site da Previdência Social para poder fazer a inscrição dele. Tá bem, então, obrigado a Paulo César Carvalho Fernandes, do INSS, pela entrevista. Os pescadores artesanais que quiserem outras informações sobre esse assunto podem consultar também a página do INSS na internet.